Música Uma ponte de madeira localizada na linha 200 lá do sul, quilômetro 2, zona rural de Rolim de Moura, foi incendiada. Parte da estrutura de madeira, sob um pequeno córrego, foi consumida pelas chamas. O prejuízo só não foi maior porque alguns moradores, ao perceberem que a estrutura estava em chamas, conseguiram apagar o fogo. O transporte escolar, desde então, está prejudicado, assim como o escoamento da produção agrícola. A recuperação da ponte já está sendo feita pela Secretaria Municipal de Obras, mas deverá levar alguns dias, devido a falta de madeiramento. Esse não é o primeiro caso de vandalismo em pontes no município. O ato é considerado crime contra o patrimônio público, previsto no Código Penal Brasileiro. Música Música